Cristo nos deu uma fonte escondida que qualquer sede pode estancar e cujas águas repletas de vida sempre de graça noção de fartar água sairá viva manará da fonte que abre o Senhor água correrá se todos quiserem beber não se esgotará milhares milhares sempre beber mas são cisternas e poços e mundos que águas que águas podem quiserem dos quiserem beber não se esgotará milhares de milhares venham sempre sairá milhares de milhares de milhares Pai Supremo Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos Em nosso ser para nos alegrar Água sairá, viva manará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Milhares de milhares venham Sempre sairá Milhares de milhares venham 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 Milhares de milhares venham